A HBO anunciou a renovação da série The Sex Life of the College Girl, em português, a vida sexual das universitárias. A produção irá ganhar uma terceira temporada na HBO Max. A renovação ocorre antes mesmo do fim da segunda temporada. A produção é criada pela roteirista e produtora indicada ao Emmy, Mindkalin. E Justin Nobel, a atração, segue quatro garotas de quatro personalidades bem diferentes e que estudam em Axis College, na Nova Inglaterra. A renovação da série foi feita por meio de um comunicado à imprensa. Mindkalin e Justin Nobel continuam a capturar brilhantemente a experiência universitária da maneira mais divertida. Esta série é o equilíbrio perfeito entre comédia, sexo, curiosidades e caos. E mal podemos esperar para ver o que a próxima temporada irá nos trazer, disse Susana Marcos, vice-presidenta executiva de comédia original e animação para adultos do HBO Max, em comunicado à imprensa. Olha, sinceramente, eu nunca vi essa série, então não posso falar se ela é boa ou não. Mas se você viu, comenta aqui embaixo. Eu devo colocar ela na minha lista de séries? Devo assistir? Quero saber. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.